Deus abençoe e renovo da alma para a sua vida. Olha, antes de iniciar aqui a mensagem, curta aí os nossos vídeos para chegarem mais pessoas. Você não paga nada, não paga nada para curtir, nem também para se inscrever, você não paga nada e você estará sendo um instrumento de Deus para difundir a palavra do Senhor. Então, olha, não existe nada nem ninguém que possa resistir à mão do Senhor, ao seu braço forte. Ele é poderoso para fazer, para realizar, para estabelecer na sua vida. Olha o que ele diz lá em Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse, esse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, não existe nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Receba a vitória do Senhor. Deus é contigo. Deus te abençoe e se inscreva no canal renovo da alma. Ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está lutando. Prepara-te.